Fala galera, eu sou Janaína Souza e como você já tá acostumado, trago mais uma dica ANC pra você. Dessa vez a pedida é Enola Holmes, que teve o seu primeiro filme lançado há um tempinho. Já nessa segunda produção, a jovem tá num caso de verdade. Agora uma detetive de aluguel, assim como seu irmão Sherlock, Enola investiga o desaparecimento de uma jovem. Porém, com o andamento das investigações, a detetive percebe que não se trata de um simples desaparecimento. Diante de uma possível conspiração, Enola precisará da ajuda de seus amigos e de seus irmãos para desvendar esse mistério. Você pode conferir esse filme já disponível lá na Netflix e no elenco você confere nomes já renomados no cinema, como Minnie Bobby Brown e Henry Cavill. Se você conferiu Enola Holmes 1, certamente também não vai querer perder Enola Holmes 2. Então já vai lá na Netflix, chama seus amigos, convida pra esse fim de semana, tem feriado na próxima, aproveita essa produção e é claro, conta tudo pra gente o que você achou. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, arroba a notícia do Ceará e vai também no nosso YouTube, TV ANC. Liga o sininho e fica sempre por dentro de todos os vídeos que a gente lança por lá, pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E como de costume, a gente se vê. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus